A operação da polícia resulta na apreensão de carros de luxo e na prisão de quatro membros de organização criminosa envolvida em empréstimos fraudulentos. Carros de luxo avaliados em mais de um milhão de reais. Os veículos apreendidos eram apenas parte do esquema milionário de uma organização criminosa que usava empresas falsas para oferecer empréstimos fraudulentos. Eles faziam a propaganda de uma empresa de fachada, nunca existiu, não tem CNPJ. Faziam propaganda nas redes sociais, na internet, panfletavam nas caixas de correio, em feiras, locais de grande concentração de pessoas. Assim que eles conseguiam pessoas interessadas, eles realizavam os empréstimos a juros exorbitantes, impossíveis de se pagar. E a pessoa fazia de tudo o que tinha, vendia carro, moto. Quando não tinha mais nada, não conseguia pagar mais nada, aí começavam as ameaças inicialmente direcionadas à própria pessoa que contraiu o empréstimo. Com o não pagamento, aí eles espalhavam para familiares, amigos, sem qualquer escrúpulo, com muita violência, muita agressividade. Ainda segundo o delegado, algumas vítimas chegaram ao desespero. Uma delas se prostituiu para pagar as dívidas, após o filho ser ameaçado. Na segunda e última fase da operação, quatro pessoas foram presas, incluindo o líder da organização. A investigação teve início meses atrás com a primeira fase da operação. Na ocasião, quatro pessoas foram presas, entre elas, o proprietário de um laboratório de cocaína no Distrito Federal. Com as prisões, a polícia acredita ter desarticulado o grupo, que movimentou milhões de reais com fraudes e extorsões. Na primeira fase, nós já havíamos prendido quatro ou cinco pessoas, um deles até com um laboratório de cocaína lá no Distrito Federal. Hoje, nessa segunda fase, foram, por enquanto, mais quatro presos. Entre esses está o chefe da organização criminosa. E aí